Bom, aqui o trânsito já está fechado, na Eurico Rabelo, já tinha fechado há algum tempinho, tem um trânsito bem carregado na São Francisco Xavier, ali no fundo é o estacionamento da UERJ, a entrada do estacionamento da UERJ. Vou começar hoje ao contrário, no sentido anti-horário, a bilheteria 3 está fechada e a bilheteria para a torcida do Palmeiras é dentro do Célio de Barros, naquele container móvel que o pessoal utiliza. Nossa, o povo já está botando até cadeirinha aqui, aqui ó. — Boa quantidade, o povo já está botando três espaços, com duas paixinhas que são as truckeras, com ela se Covid-19. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Imprensa. O senhor é? Imprensa. Imprensa. A imprensa é onde? É aqui. Ai meu Deus, povo que não teve um briefing. Olha gente, a primeira informação que eu tinha é que a bilheteria 4 estava aberta, mas ela está fechada, tá bom? Olha, diferente do que eu peguei de informação no início da cobertura, a bilheteria 1 também está fechada, a bilheteria 4 também está fechada, a bilheteria 3 também está fechada. Eu vou chegar daqui a pouquinho na 2. Entrei aqui na Eurico Rabelo, na sequência dei um pause só no vídeo e pelo que eu estou vendo ali, bilheteria 2 que fica aqui na Eurico Rabelo também fechada. Não tem gradeamento, não tem nada. Então não temos bilheterias abertas no Maracanã hoje, só confirmando, tá? Ela tem uma luz ali dentro, mas não tem grade, não tem nada. Não tem nada que irem. E aí... Vestilhar Ayrton Lucas Viggo Eric De La Cruz 18 14 Arrancaeta 8 9 10 10 Strang 18 20 Amém. 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 Juta! Juta, cara! Juta, cara! Foi errado e me deu certo! Juta, cara! 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 E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui. Cara, você vai com a explicação do mundo, com muitas pernas de mano de campo, e até com suspensão da partida. E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui. E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui. E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui. E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui. E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui. E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui. E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui. E aí, torcedor, presta atenção com o som de mãos do Maçãs, que nos abençoe a gente vai ver aqui.